Música Estamos aqui perto do Arroio Pampa, na beirada do Arroio Pampa, na verdade no bairro São Jorge e a questão é que novamente as cheias tem afetado a vida de muitas famílias entre elas a da dona Santina e da dona Jocelaine que falaram um pouco mais pra gente sobre o que aconteceu nessas três cheias que aconteceram em menos de um mês aqui no bairro O que aconteceu aqui na garagem de vocês? Aqui na garagem aconteceu que derrubou, que tinha, que era uma área né, derrubou tudo Daí ficou tudo no ar assim, daí foi esbarrancando, a água foi levando, foi levando e fomentando Daí entrou por dentro e saiu lá no fundo E as novas cheias tem feito isso novamente? Tem, tem O que que vocês estão pretendendo fazer a partir de agora? É, a gente vai, né, eles interditaram a casa agora que tem que dar o jeito de sair e procurar um lugar pra morar né, um aluguel, que nem a prefeitura agora deu o auxílio aluguel pra mim Daí eu vou sair né, é um jeito de sair Eu tenho que arrumar uma casa compatível com o valor que eles me deram né E não tá conseguindo achar Não, tô conseguindo achar Até acha, mas é na beira do Valão É na beira do Valão Então esse valor é na beira do Valão Daí a gente não consegue né, daí se tu vai sair da beira do Valão Vai pra ir pra ver do Valão, então fica tudo